E agora vamos falar da Série A2 do Campeonato Paulista. A Águia do Vale fez bonito neste domingo fora de casa. O São José Esporte Clube venceu o Monte Azul por 2 a 0. E aí, mais uma vez, se aproximou do G8. Veja os gols. Os gols da vitória da Águia saíram no segundo tempo. Aos 12 minutos, Leandrinho cruzou. E o baixinho Glauber, de cabeça, fez 1 a 0 para o São José. Reveja aí o pequenino Glauber sozinho na pequena área. Aos 40 minutos, contra-ataque rápido do São José. E Jô deu um lindo passe para a Preto definir o jogo. Final, Águia do Vale 2, Monte Azul 0. É, e a Águia do Vale precisava vencer fora de casa esse jogo para não ficar apertado. Venceu e agora tem o jogo contra o Rio Claro, né, cara? Vamos falar do jogo primeiro, né? Que é o terceiro colocado, né? O legal do São José nesse caso é o seguinte, a recuperação imediata. Isso acontece pela segunda vez no campeonato. Quando ele ficou ali cinco jogos sem vencer, ele precisava ganhar desesperadamente o Capivariano. Jogou bonito e ganhou. Aí empatou fora com o Osasco, aí tropeçou contra o comercial. Todo mundo ficou desanimado, o torcedor de São José falou, não ganha em casa e tal. Vai ter que ganhar fora, não ganha de ninguém. Foi lá ontem, debaixo de muito sol em Monte Azul Paulista e ganhou por 2 a 0. O Glauber fez mais um gol de cabeça. Ele já havia feito um contra o Capivariano. Muito bem posicionado ali. Os zagueiros foram para o meio, esperando o cruzamento para o Boca e ele ali atrás. Foi até muito parecido com o outro gol que ele fez, né? De cabeça ali no meio da área, né? Era o Monte Azul Paulista. E os três pontos mais do que necessários, que deixam o São José ainda fora do G8, mas na briga total pela classificação. E deixou o torcedor animado para a quarta-feira, para o jogo contra o Rio Claro, 8h30 da noite, no Martins Pereira. O time ontem teve uma mudança tática. O Márcio manteve o Marcos Aurélio, que joga muito, com a volta do Emerson Feliciano. Deixou três zagueiros, com o Marcos Aurélio saindo um pouquinho mais. Tirou o Junil, soltou os laterais, foi para cima. Deixou o time... Não é porque você tem três zagueiros que você vai ser um time defensivo, aí você abre os laterais e vai embora. Com os laterais e tem um time ofensivo. Foi o que aconteceu. O primeiro tempo não foi bom, mas na vitória veio no segundo tempo. Uma vitória importantíssima para deixar o time ainda na briga pela classificação. Está um ponto só atrás do G8 e quarta-feira jogando em casa não pode desperdiçar a chance, né? O time já está cinco jogos sem perder, com duas vitórias e três empates. A defesa quase não toma gol. Tomou dois gols nesses três jogos. É uma defesa muito forte. O Marcos Aurélio também tem tudo, né? É, joga muito, né? E o time tem uma defesa, um uso. Tem dois goleiros espetaculares. A defesa do São Zé é fortíssima. O meio campo na marcação é muito bom. Esse Toto Volante foi um achado do Márcio Bittencourt. Joga muito ali na cabeça de área. Então, é um time que marca bem, que tem um poder defensivo muito grande. Precisa arrumar o seu setor ofensivo. Ontem ganhou fora de casa com dois gols marcados, o que dá um alento agora. Está certo. Já a Garça também fez muito bem, muito bonito fora de casa. O Guaratinguetá venceu o Noroeste em Bauru por 3x1 e ainda de virada. Jônatas Belusso, para variar, fez mais um gol. E agora é o artilheiro da competição ao lado de Diego, da portuguesa, que tem sete gols. Vitória também colocou o Guará aí no G8, né, Carlos? Verdade. E o Guará vem de duas vitórias seguidas. E parece que agora entrou no ritmo. O Guará agora se aprumou. Está fazendo bastante gols também, né? Ganhou de 3x1 quarta-feira. Ganhar em Bauru não é fácil. O Noroeste é um time complicado quando joga em casa. O Noroeste tem uma história muito grande. Acho que a gente tem o G8 aí também para mostrar a classificação. Mas o Guará entrou lá. O Guará foi para sétimo lugar com 19 pontos. Você vê que nós temos três times com 19, São José e o Monte Azul com 18. Tudo equilibrado. Ali em cima um pouquinho mais, já distanciado, Português, Aldax e Rio Claro. Esses três dificilmente perdem a classificação. Se levar em conta que com 30 pontos o time se classifica, faltam seis para Português e Aldax, sete para o Rio Claro. Então nós temos ali Osasca, Capivarino, Santo André, Guará, Comercial, Monte Azul, São José, brigando pelas outras vagas, né? E tudo muito equilibrado. Um tropeço é fatal. Uma vitória dá um salto grande. Santo André estava muito mal. Ganhou dois jogos seguidos, já foi para sexto lugar. Então o campeonato está legal, mas a vitória do Guará foi sensacional. Ganhou lá em Bauru, calorzão de manhã, de virada, tomou um a zero, rapidamente virou, fez três a um, uma vitória para consolidar esse bom momento do Guará no campeonato. E agora joga na quarta-feira em casa também, né? Em casa, então. Oito e meia da noite. E aí é ganhar mais uma para entrar de vez aí, para brigar pela classificação, tá? Parece que o Guará deu aquela arrumada agora. Acertou a casa no meio do campeonato, que é importante. Tá certo. Ó, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar do São José Basquete, que entra em quadra hoje no Ginásio Lineu de Moura pelo NBB. A gente volta já.